Tava cantando, saudades, rapaz, tu canta muito, bom cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o lourão olhou pra mim e falou, qual é, qual fone, por que é que tu tá nessa? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Eu disse não, só por que eu tava cantando Ou ele dá tchum, dum, 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 dum pra pegar Ou então ele faz tchum, dum, 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 dum Ou então ele faz tchum, 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 tchum e não pega Tchum, 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 tchum e não pega Eu resolvi nele, foi mais um barulho que tava tchum Isso é uma coisa que todo mundo abusa esse negócio Ou ele dá tchum, dum, 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 dum pra pegar E não pega, tá, tá, tá E não pega, tão, 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 tão A Ione Exclusividade Agora eu já parei com esse negócio Ô ele dá tchun, un, 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 un